Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. As indústrias de tecnologia da informação e telecomunicações devem crescer 5% nesse ano de 2015, movimentando 165,6 bilhões de reais no país. Segundo a consultoria especializada IDC Brasil. A procura de empresas por ferramentas tecnológicas para concentrar suas operações de forma rápida e inteligente é um dos fatores que tem impulsionado o mercado e a contratação de profissionais. É tendo esse olhar de líder e de águia sobre esse mercado que o nosso convidado, Ney Paranaguá, vem se dedicando. Ney é formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco e um MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é doutorando em Ciências da Computação no Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense. Em 2006, fundou a Infoway, empresa de tecnologia que conta com 3 sócios e 65 funcionários. É sócio-diretor-geral da Uniplan, que conta com 25 mil vidas protegidas. É sócio da empresa Sertão Games, a única empresa em desenvolvimento de jogos do Piauí, que desenvolveu o jogo Cangaço, reconhecido nacionalmente. E é professor do Instituto Federal do Piauí e apaixonado por empreendedorismo. É com o Ney Paranaguá que eu converso agora. Bom dia, Ney. Bom dia, Mazulo. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui com você. Prazer é todo meu. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, pela pessoa que você é, não apenas pelo profissional. Ney, você é uma pessoa de sucesso. Isso, sem sombra de dúvida, o Piauiense já reconhece esse sucesso. Mas eu queria mostrar um pouquinho pro nosso telespectador, não apenas o Ney Paranaguá, e sim como o Ney alcançou esse sucesso. Você buscou muito conhecimento, transformou esse conhecimento em empresas, em empreendedorismo. Isso é muito importante. Mas você consegue lembrar da tua história? De onde começou essa sua veia empreendedora? Bom, a minha veia empreendedora, ela talvez tenha origem em um certo sentimento de resignação que me acompanha desde quando eu me lembro. Não tenho aceito as coisas como elas são. E desta maneira eu sempre procurei estabelecer um olhar diferente sobre a realidade, sobre aquela realidade em que eu estava inserido. e de uma maneira instintiva, eu diria, eu sempre desconfiei da média. Sempre achei que a média trazia algo errado. E depois, lendo e conhecendo um pouco mais sobre história e filosofia, eu vi que eu estava certo. A média não põe as coisas para adiante. A média mantém as coisas como estão. E essa resignação, isso já desde criança? Desde criança. Eu sempre fui uma pessoa muito independente. E depois, investigando um pouco o meu passado, eu pude entender que o que eu tive realmente de diferente foi que eu aprendi a ler e a escrever e algumas operações matemáticas antes mesmo de, naquela época, entrar no tal Jardim da Infância. Jardim da Infância. Porque eu tive a oportunidade de passar algum tempo com a minha avó e que, de certa forma, me ensinou em casa. Quantos anos? Com, acho que quatro anos, cinco anos. E você aprendeu a ler e escrever? Eu já sabia. Já sabia. Pois é, antes de entrar na escola. Você aprendeu com quatro anos, cinco anos. Isso. Já lia fluentemente. E isso desenvolveu um apetite muito grande por leitura. Tanto que, naquela época ainda, criança, quando era a época de férias, todo mundo queria ir brincar. Eu também queria ir brincar. Eu queria a fazenda dos avós. Eu também gostaria e ia. Mas eu ia sempre acompanhado de cinco, seis livros que eu devorava nas férias. Eu li clássicos ainda muito, muito jovem. Muito criança, até, eu diria. Sim. E talvez isso esteja um grande diferencial na minha vida, em relação ao conhecimento e o meu apetite com o conhecimento. Sim, a busca do conhecimento. E talvez isso tenha aberto também essa minha, essa minha, essa minha percepção de que sempre desconfio daquilo que parece que está muito certo. Está muito certinho. É. Isso tem me acompanhado até agora. E tem sido o teu diferencial. Acredito que sim. E aí, depois dessa fase, a sua avó, você teve a influência da sua avó para aprender a ler. E aconteceram outras influências durante esse período? Sem dúvida. Eu estudei nove anos num colégio jesuíta. Colégio de Ocesano, aqui em Teresina. E é uma fase que me orgulha muito na minha vida. Muito a minha formação de disciplina vem da formação quase militar do jesuíta. E aquele colégio, naquela época, já conseguia fazer com que nós tivéssemos condições de ter um bom desempenho em qualquer local desse país. Naquela época, você não ficava aqui. Boa parte das pessoas iam completar o segundo grau chamado na época fora. Eu também fiz essa viagem para estudar em outro local. No caso, eu estudei em Belo Horizonte. E logo depois do curso, voltei para Teresina. Mas o colégio de Ocesano, sem dúvida alguma, é uma marca importante na minha vida. Eu sempre me lembro do colégio, sempre me lembro dos ensinamentos, sempre lembro, e eu posso citar o padre Florencio, eu tive um ano lá convivendo com ele, mas é um sujeito que me ensinou muita coisa. E esse período que você foi, você ficou distante da família? Sim, distante da família. Então, me habituei a escrever longas cartas e também a receber ansiosamente longas cartas, que eu tenho todas elas guardadas ainda. Até hoje você continua... E é uma ótima experiência reler as cartas. Sim, sim. Eram outros tempos. Eu tenho ótimas lembranças daquele tempo, mas o mais interessado hoje é no presente e no futuro. Até por conta da tecnologia, que é uma grande paixão sua. Sim, até por conta. De onde vem essa paixão pela tecnologia? Talvez a minha entrada na área da computação tenha sido pelo sentimento primário de resignação. Sim. Então, quando ainda no segundo grau, na metade do segundo grau, a minha família, que é uma família que é fundamentalmente formada por médicos, por funcionários públicos, né? Eu fui orientado para fazer medicina. Meu pai era médico. E naquela época também era... Ainda é. Ainda é. Naquela época, talvez até mais ainda. Até mais. Hoje está mais... E meu pai era médico, então... Mas, então, acho que aquilo criou em mim um sentimento de... Não, eu não vou fazer isso, não. Só para contrapor a profissão do pai, o desejo do pai, ou tinha outras aspirações? Era a minha desconfiança da média. Esse era o comportamento médio esperado e buscava. Então, talvez aquilo, de fato, não pudesse representar o que eu gostaria de fazer. E naquele momento, a área de computação no Brasil, que aconteceu logo no final da chamada reserva de mercado, ela passou por um momento de ebulição. Havia um lugar comum no Brasil, que a computação, a informática, seria aquela disciplina que as pessoas iriam conquistar, através da qual iriam conquistar muito sucesso. Então, talvez aquilo me chamou a atenção. E um outro aspecto que me chamou a atenção é que no ano que eu fiz vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, o curso mais disputado, o mais difícil para entrar, era o curso de computação. E aquele foi um desafio para mim. Ah, é o mais difícil, portanto, eu gostaria de tentar isso mais difícil. Talvez isso aí tenha sido a terceira componente que me levou a fazer. Naquele momento ainda, 84, eu entrei na universidade fazendo computação. 84, que estava ainda começando os movimentos? Começando. Primeiro, a reserva de mercado estava no final, as pessoas não sabiam ao certo. Até meados da década de 90, eu posso dizer a você que a sociedade, de uma maneira geral, não conhecia aqui no Brasil quais eram as características do curso de computação. Então, se havia muita confusão, eu fiz um curso de computação, um vestibular muito difícil, o curso é um curso que exigia bastante da gente. Nós tínhamos os melhores alunos aplicados ali e, portanto, também você se comparava com o seu colega e aquela coisa toda lhe exigia um tanto. Mas, quando você volta para o mercado, o mercado não conhecia muito bem qual era o perfil do curso, aí achava que você havia feito um curso de Word, de Excel, de coisas assim. Custo básico. Custo básico. E você estava estudando teoria da computação, são coisas sofisticadíssimas, não é? Muita coisa baseada em matemática, são coisas complexas. Sim. Mas, então, muitas vezes confundido. Olha, conserta aqui o meu computador, o meu Word não está funcionando. E nós íamos lá. Eu ia lá tentar consertar, mas, muitas vezes, era pior do que o sujeito que estava. Pois é. Aí vinha os questionamentos, né? Se formou nisso. Você não formou em computação, foi. E não foi em Word. Isso aconteceu. Isso mais por falta da informação, né? De maneira geral, a sociedade brasileira estava ainda se aculturando, né? Você vê o grande fenômeno da popularização da informática que se deu no final da década de 70 nos Estados Unidos. Sim. Com a microcomputação, fundamentalmente com a Apple, com a Microsoft. Isso expandiu-se na década de 80. Então, assim, 20 anos depois ainda é um tempo suficiente para você considerar que as coisas ainda estariam incipientes por aqui. Hoje tem muita gente distante ainda da computação. Muita gente distante. Muita gente fora desse universo. E houve... Eu acredito que a microcomputação foi uma revolução. A computação pessoal foi uma revolução. Uma revolução. Porque, até então, o computador era um dispositivo que apenas estava acessível a grandes organizações. Jamais se pensava... E você tem casos antológicos para contar que no final da década de 70 o computador estivesse no eletrodoméstico dentro da casa das pessoas, fazendo parte do cotidiano. Ninguém acreditava nisso. Ninguém acreditava. Foi uma ruptura, realmente. O Jobs acreditou. O Jobs foi a prática... Acho que o... Ele foi o sujeito que fez essa grande... Foi o precursor. Foi o precursor. Interessante. Eu sempre digo isso. Eram dois sócios, o Jobs e o Osniak. O Osniak é um engenheiro de computação de altíssimo nível. Que foi, na verdade, quem desenvolveu o produto. Foi quem desenvolveu o produto. Exatamente. O Jobs teve a expertise de vender... Mas é a visão diferente sobre o que estava sendo feito. O Os viu naquilo lá um gadget. É um dispositivo eletrônico sofisticado com a tela, ao invés de LEDs, com monitor, né? Ao invés de LEDs, um teclado. É isso que o Os via. Mas o que o Jobs via era a computação pessoal. Eram as pessoas usando aquilo. É sobre a mesma coisa. Vou para um intervalo, mas eu volto com esse assunto da informática. Mas eu quero, na tua visão, certo? E no mercado local. Por que você voltou para o Piauí? Mas eu quero saber disso, essa tua história, depois do nosso intervalo. Tá bom? Nós vamos no intervalo rápido. Daqui a pouco a gente volta com o líder Piauí. O autoexame é uma medida importante para identificar nódulos de um possível câncer de mama. Esse procedimento preventivo deve ser realizado todos os meses, sempre após o período menstrual. Nele, as mulheres devem estar atentas também a alterações como retratação da pele ou do mamilo, Inchaços, assimetria, avermelhamento, secreção com sangue e gânglios que surgem nas axilas, crescem e não somem. Porém, apresentar um desses sintomas não significa que há câncer, mas é um indicativo de que é preciso procurar um médico. Prevenir é um ato de amor, com você, com seu corpo e com todos que te amam.